Eu estou super feliz com o meu programa, com tudo o que está acontecendo, o Melhor do Brasil. O Ídolos foi, graças a Deus, um grande sucesso. E o Melhor do Brasil, cada vez mais conseguindo espaço. Muito feliz com o retorno do público, das pessoas, com as dancinhas, com as imitações. As dancinhas surgiram com a morte do Michael Jackson, eu quis fazer uma homenagem para ele. Aí dancei, e aí não parei mais, estou até hoje já. E é isso, agora é continuar trabalhando cada vez mais para manter tudo isso aí que está acontecendo.